Dá tempo, Jairão, do recado do nosso telespectador? Eu gosto de chamar aqui, ó. Oi, Nico. Manda parabéns pra minha avó Carme. Hoje é aniversário dela. Uai, Gabriela, vou mandar a avó Carme lá. E ela fizeram um trem bonito lá. Um bolão de chocolate com não sei o que, granulado. Aqui que não deu pra ver o que é, mas parece cocada, né, Lavoninha? Acho que é outro bolo, bolo gelado. Tem um... Isso é bolinho? É um bolinho, um bolinho de chuva, uva. Ó, tá bom o negócio lá, não tá, Jairão? Uma manteiguinha natural. E o pão ficou aqui atrás, Jairão. Pão de forma. Pão de forma. É. Hã? Não, aqui atrás da parede aqui tem mais coisa. Se você acabar, vai buscando. Hã? Ô, vovó Carme, esse aniversário... Esse aniversário da senhora que foi cantado de manhã é um aniversário, vovó Carme. Dá pra gente cantar outra tarde. Lá pras três e meia, quatro horas. Hã? Só com a nossa equipe. Outros negócios de comer. Porque esse aí já deve ter acabado também, né? Parabéns pra ela aí, Gabriela. Próxima! Boa tarde, Nico. Eu tô mostrando quem lá, hein, Lavonier? É eu mostrando lá. É alguém que eu tô mostrando. É a prima da moça que fez aniversário? Eu tava falando que ela, ela é, é prima da Eliane. Hã? Eu tava falando que ela, o negócio... Eu tava... Eu mostro mesmo lá, ó. Eu mostro mesmo. Boa tarde, Nico. Eu sou o José Lima de Patinga, Bairro Ideal. Você e seus amigos do programa são nota... 10 milhões, não é, Manico? 10 milhões! Manda um abraço pra minha irmã Lúcia e meu neto Maurício. Olha o Maurício aí na foto. Valeu, Nico! José de Lima, tamo junto! É José Lima, não é de Lima, não. José Lima. Boa tarde, Nico. Minha esposa gosta da sua dancinha. Aí deu uma risada lá, ó. Sou o Samuel de Timóteo. Amanhã eu vou dançar pra lá, Samuel. Pra lá e pra cá também. É, uai. Esse negócio do dia é engraçado, né, pessoa? Meu nome é Nicomédio Felício de Moura. Se inscrever Nicomédio Felício Moura, não sou eu. É. É, Marcos de Alencar Miranda, o delegado aqui. Você fala só Marcos de Alencar, ele fala de Alencar. É, uai. Próxima! Boa tarde, Nico. Tô aqui ligado do BG. Vocês são tudo de bom. Tudo de bom. Sou o João Batista de Coronel Fabriciano. Nico, manda um abraço pro Sebastião Soares do Santa Rita. Você anota mil. Um grande e forte abraço do João. Ô, João, um beijo pra você e do Fabriciano. E um beijo no coração do Sebastião Soares do Santa Rita. É bairro do Jairão. O Jairão é forte lá. Lá também tá o Amaral. Olha lá, o Amaral! Boa tarde, Nicomédio. Sou o João aqui de Teflotone. É outro João. É outro João, de outra cidade. É o João de Teflotone. Manda um abraço pro bairro Taquara. Você é nota mil. Flavinho morou lá no Taquara. No dia desse, alguém mandou com G. Ela disse que Taquara é Taquara, o nome do bairro. Próxima! Que dia que o Fantoni volta, hein, gente? Hã? Nossa, o Deus do Fantoni. Tem uma gata de festa. Boa tarde, Nico. Adoramos o seu programa. Mandou um alô pro meu filho Luan, meu esposo Fábio e minha mãe Luzia. Não perdemos o seu programa nenhum dia. Me chamo Luziene e sou de Almenara, Minas Gerais, Brasil, mundo, terra. Obrigado, Luziene. Dá tempo mais não, né, Gerais? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais mensagem. Manda a sua no 9911 1443. Continua seguindo a TV Leste aí, o movimento na fanpage da TV Leste no Facebook e no arroba TV Leste no Instagram. Lá tem tudo lá, bastidores, as notícias.